E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje um vlogzinho a respeito de tudo o que eu ganhei lá na Finlândia Então eu vou falar um pouco sobre o como foi lá na Finlândia e um pouquinho do que eu ganhei lá na Finlândia É isso mesmo, os presentes, tudo o que eu ganhei da Supercell e do Youtube lá na Finlândia, beleza? Então é isso daí rapaziada, mas antes, se você não é inscrito no canal, essa é a chance Se inscreva no canal, Bruno Clash, somos parceiro oficial da Supercell aqui no Brasil E tem muita coisa bacana vir ainda esse ano aqui no Brasil, é só o começo irmão É só o começo, então se inscreve agora galera, vou esperar você se inscrever mano Vai, desce, isso, desce aí barra de rolagem Boa, se inscreveu, é isso daí, muito obrigado de coração Deixa o seu like, já aproveita e já deixa o seu like então pra fortalecer Então vamos lá, sem mais conversinhas, sem papagaiadas Vamos aí conhecer tudo o que eu trouxe, tudo o que eu ganhei da Supercell Nesta viagem para a Finlândia, para Helsinki galera, lá no QG da Supercell Bom, vamos começar aí pelo que eu mais queria E eu vou até deixar lá de lado aqui pra poder mostrar pra vocês galera Este, este moletom galera, este moletom ganhei lá na Supercell Eles me deram aí pra poder utilizar nos eventos, onde quer que vá né E também para o dia a dia, para gravar vídeos pra vocês galera Então esse moletom é muito louco, eu vou mostrar pra vocês aqui ó Meu, muito top, bacana demais cara, esse moletomzão Cara, era meu sonho ter esse moletom E agora eu tenho mano, é isso mesmo cara Muito top, eu curti demais esse moletom E é só o começo galera, bom Eu vou mostrar pra vocês, pô Esse moletom é show de bola Dá um liga, dá um liga Capuzão, pá, Supercell, de buenas, é moleque É isso aí, só quem é parceiro tem este moletom galera Então vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês aqui, o que que eu ganhei mais E como eu, os outros parceiros também ganharam Todo mundo que tava lá ganhou Foram mais de 40 canais do mundo todo Pra lá, pra Finlândia, pra Helsinki Pra ver as novidades do Clash of Clans Para ver as novidades, algumas novidades que não eram o intuito Mas vimos sobre Clash Royale E também aí, é para ter um workshop do Youtube lá Foi muito legal, foi muito bacana E uma coisa muito top que eu trouxe de lá Foi a caneca da P.E.K.K.A Mano, caneca da P.E.K.K.A Deixa eu ver se foca Deixa eu ver se foca aqui Acho que vai focar, boa, boa Boa, 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 boa Deixa eu ver se foca Aê, boa É isso aí, caneca da P.E.K.K.A Café, mano Muito top Essa caneca da P.E.K.K.A Café E eu vou deixar aqui atrás galera Vou colocar aqui no lugar do I.O.S.I.K.A É isso mesmo Coloquei aqui no lugar do I.O.S.I.K.A E vou colocar o I.O.S.I.K.A Atrás da minha cabeça aqui É isso aí Então a caneca da P.E.K.K.A Vai ficar aqui aqui galera A caneca da P.E.K.A Café, mano Do P.E.K.A Café E como moletom Eu também ganhei a camiseta Da Supercell Vou até tirar ela aqui do plástico, vou abrir agora Eu nem tinha aberto, eu já tinha uma Da última vez que a gente foi na BGS Eles trouxeram pra mim, mas Agora eu peguei mais uma E essa é a camisa da Supercell Agora eu tenho o moletom, tenho mais uma camisa Já tinha uma, então agora eu tenho Duas camisas pra usar em eventos E também para gravar os vídeos Pra vocês, galera, muito top Camiseta da Supercell Mais uma camiseta da Supercell, é isso aí Bom, eu disse pra vocês que Eu fui lá E eu acabei participando também de um workshop Do Youtube, o Youtube de Londres Foi lá e fez um workshop pra gente Muito legal, falando sobre tudo a respeito Do Youtube, e eles estavam Com alguns bonés como Este, isso mesmo Bonezinho do Youtube Game Que ninguém, quase ninguém tem, mano, muito top Né galera, muito bacana mesmo Mas este boné eu não ganhei sozinho Na verdade não fui eu que ganhei É, a Dangerous que faz vídeos de Boom Beat Ganhou, ela respondeu uma pergunta e ganhou E aí ela deu pro PH Ela deu pro Bruno PH E como o PH sabe que eu faço meus vídeos com boneco Eu não tiro o boné da cabeça Sempre tô com o boné Ele pediu pra ela se podia me dar E ela deixou, então esse boné era o boné da Dangerous Que vai tá o link aqui embaixo Pra quem curte Boom Beat É uma boa opção E o PH acabou me dando Então muito obrigado PH Muito obrigado Dangerous Então tamo junto É isso aí, valeu Bonezinho do Youtube Game, mano Muito top E esse aqui Esse aqui vai ficar pra coleção, mano Vou até colocar agora aqui, ó Boa Bonezinho do Youtube Game, mano Como eu já uso boné Então pra mim é perfeito Bom, vamos lá Vamos mais coisas aqui Também ganhei um Cara, é meio que uma bolsinha Uma mochila Da Boom Do Boom Beat, mano Uma bolsa Uma Parece uma pochete Não sei Ao certo Do Boom Beat, ó É isso aí Aí aqui você abre e tal É muito top, cara Qualidade da hora Ó Dentro Pá, tem várias divisórias Muito legal, cara Parece de guerra, tá ligado Do Boom Beat, mano É isso aí Ganhei, então Do pessoal da Supercell Agora vamos abrir aqui, ó A sacola Tô abrindo a sacola aqui Pra gente ver o que eu ganhei mais também Bom, ganhei uma meia Da Supercell, mano Ganhei uma meia Da Supercell Vou até mostrar pra vocês aqui, ó Eu vou abrir Eu vou abrir aqui pra vocês Deixa eu ver se eu consigo abrir Sem zoar Beleza Ah, é porque tem uns negócio É... Segurando a meia Bom, essa aqui, ó Meia da Supercell Agora tô patrocinado Praticamente, né Meia da Supercell Muito top Muito top De verdade Muito bacana E vamos ver se tem mais coisa Tem mais coisa Tem mais coisa Nós ganhamos uma luva Da Supercell, mano Tudo da Supercell, mano Deixa eu abrir aquela também Boa, achei aqui o lugar É isso aí Deixa eu mostrar pra vocês Eu não tinha aberto essa também, não Nem ela, nem a meia Eu deixei pra abrir aqui Ao vivo com vocês, ó Ó, a meia da Supercell Tem o detalhe aqui, ó Da Supercell aqui embaixo E aí, essa é a meia A meia não A luva Tô ficando doidão já Tô ficando doidão Ó, a luva da Supercell, mano Olha que top, moleque Ah, mano Supercell, moleque É isso aí Tô patrocinadão agora Agora eu tô patrocinadão Luva da Supercell Deixa eu ver se tem mais coisa aqui Aqui acabou E a sacola da Supercell acabou Então, aqui fechou Ah, mas Bruno Clash Só pegou isso? Só conseguiu isso? É, cara Olha o que eu ganhei Olha o que eu ganhei, mano Muito louco, mano Muito louco E isso vai fazer parte Do novo cenário Vou mudar esse fundo aqui logo mais E vocês vão ver Algumas mudanças bacanas E olha esse pôster De Clash of Clans, mano Olha esse pôster De Clash of Clans, mano Mano, mano, mano Olha esse pôster, mano Cê é louco, irmão Cê é louco Olha aqui Olha aqui Ah, moleque Que top, né, mano É o pôster Do Clash of Clans Pra mim aí Que eu trouxe lá De Helsinki, mano E pra quem curte Um Clash Royale Um Clash Royale de leve Olha isso daqui Clash Royale É isso mesmo O pôster do Clash Royale Eles vão ficar aqui atrás Provavelmente Vai ter uma mudança E provavelmente Vão ficar aí no cenário Esses dois pôsters, mano Muito top, né Ô, Bruno Mas Você ganhou Adesivos? Não Não ganhei adesivos Eu trouxe muito adesivo, mano Muito adesivo Muito Isso tudo aqui é adesivo, cara Adesivo de Clash of Clans Adesivo de Clash Royale Adesivo de Bombite Rei Day Cara, olha isso aqui, ó É um bloquinho De adesivos Do Clash Royale Do logo, mano Aí tem muito adesivo, ó Mago Cara, tem adesivos De todos os tipos, mano Todos os tipos Tamanhos Mago Olha o gigante Gigantes Mano, tem de tudo Aqui dentro Ó, ah Clash Royale Ah, você gosta mais de Clash Royale? Beleza Clash Royale Olha isso aqui As carinhas, mano As carinhas Olha o Chorinha Ah, moleque Olha isso aqui, ó Joinha Joinha, joinha, joinha E o Nervoso? E o Nervoso? Tá aqui, ó Ah, moleque P.E.K.K.A. Cara, muita coisa bacana aqui Ah, eu gosto de outro jogo Olha o corredor Que que da hora Olha o corredor Muito top São como esses adesivos aqui embaixo, ó Esses aqui que vocês veem No fundo do vídeo Esses aqui, ó Então São adesivos como esse Mas tem muito mais, cara Aí tem do Boom Beach também, ó Que é igual aqui lá do fundo Cara, tem de tudo aqui Tem muito adesivo Muito adesivo Olha isso aqui, cara Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, moleque Cara É só o começo Tem bastante coisa acontecendo E o Brasil esse ano Vai ser muito top Com a presença da Supercell Do Clash of Clans Do Clash Royale Cara Vocês não perdem por esperarem Então Não vacila Se inscreve no canal Sempre que eles trazem alguma coisa A gente tá envolvido Tá tendo um campeonato mundial Provavelmente eu vou narrar Aí as fases finais também Tá rolando a BPL na ESPN Eu também sou narrador lá Então Acompanhem, cara Acompanhem E se inscreva no canal Pra não perder Nada disso Nunca mais Beleza? Então é isso, galera Espero que tenham curtido Esse vídeo Essa zoeira de leve Mostrando tudo que eu trouxe De Helsinki Da Finlândia Lá da Supercell Aqui pro canal Bruno Clash Tamo junto, galera Um abraço É nóis Ah, e comenta aqui embaixo Se você quer adesivos O que você gostaria de ganhar Desses itens Que eu trouxe aqui Beleza? Então é isso, galera Tamo junto Um abraço É nóis Fui! E hoje nós grita pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E aqui são as medidas Que tão arrependidas Eu tô tirando onda Fique vitamina